Olha aí minha gente, finalizando o projeto, com ela já instalada aqui em cima Um total de 21 litros e meio E já foi colocada lá Juntando ela com essa aqui e mais aquela ali A gente tem um total de 55 litros E meio de água, essas duas aqui Essa que a gente vai colocar dentro da caçamba Então vai totalizar aí 55 litros de água Pra abastecer aí a cozinha e também banho, né? Nosso banheiro, que a gente tem um banheiro portátil Então todas com torneira, a gente coloca engate rápido E aí a gente utiliza em lugares que tem apenas o acampamento selvagem E não tem estrutura pra gente usar água à vontade, né? Claro que também ninguém abusa, né? Que nós estamos aí Mas é pra economizar mesmo em questão de tudo E a torneirinha Muito boa Só de uma aberta aqui, só assim, pra já estar aberta Isso aqui também é só pra lá e pra cá E é isso Mais um projetinho Isso aqui é pra nós tomar banho Pra ficar em cima, vai ficar quentinho o tempo todo Pra banhar Só um lugar E aí E aí E aí E aí